Galhos e um recipiente. Cole o ninho. Vamos adicionar brilho. Um ovo em comum apareceu. Quem vai sair disso? Uma névoa mágica desceu sobre a floresta. O cristal me mostra o caminho. Em breve nascerá aqui o salvador do mundo. Aí vem o bebê. Parece estar se movendo. Criança em comum. Que fofa. Bem-vinda ao nosso mundo, garotinha. A noite caiu sobre a floresta. Viva a nova princesa, Neytiri. Conserte a casca irregular. Puxe a corda do arco. A curva se intensificou. Flechas coloridas e um arco poderoso. Asas batendo pra todo lado. Uma enorme abelha está sendo má com o papagaio. Eu protegerei os fracos. Ela tem um bom olho. Minha abelha desabou. Vitória! O papagaio fez amizade com a sua salvadora. Agora isso é o mais familiar pra mim. Preencha com cola quente. É um rabo. Um rosto bonito apareceu. Vista ela com um top de malha. Ela quer ir numa aventura. Ela cresceu muito. Neytiri podia ir a qualquer lugar. Ela usou as trepadeiras pra voar. Oi, eu tava te procurando. Vamos em busca de aventuras. Avançar. Amigos estavam estudando paisagens mágicas. É legal. Toca aqui. Ei, Neytiri. Vamos pra casa. Tá bom, eu tenho que ir. Tchau, tchau. Um dinossauro entrou na oficina. Faça uma nadadeira poderosa. Rosas finas pro controle. Coloque alguns potes vermelhos também. Os habitantes subaquáticos de Pandora são incríveis. Neytiri se dá bem facilmente com criaturas marinhas. Quer brincar? Vamos explorar. E mergulharam na água. Uh, o animal está em apuros. Tadinho, você está emaranhado nas redes. Eu vou te ajudar a sair. Você me leva nas suas costas? Eles estabeleceram uma conexão espiritual. Neytiri está nadando com seu amigo. Essas plantas crescem rápido. Colhe um anel com galhos. Adicione vagas. Aguirlanda. Teça botões de cristal nela. A natureza nos dá tanta beleza. Uma clareira maravilhosa está escondida nas profundezas da floresta. Espera, eu vou te pegar. Borboleta, você me escolheu? Ah, novos habitantes da floresta. Que fofos. Eu amo margaridas. O ouriço ajudou a recolher o resto. Valeu. A menina teceu uma linda coroa de flores. Muito legal. Elsa decidiu se transformar magicamente. Veja, Elsa é azul agora. Novo estilo, novo corte de cabelo. Vamos mudar a cor dos olhos. Tudo está coberto de listras e manchas. Agora ela é adulta. Minha bebezinha numa floresta distante. Ela cresceu tão rápido. Agora ela é adulta. Ah, Gaiwa, mostre-me o meu destino. A árvore das almas mostrou ela seu futuro. Ah, eu não conheço ele. Que sentimento estranho. Ei, quem está aqui? Desculpe, eu sou Nichiri. Suas mãos se tocaram. A árvore de Ewa une os corações. Pegue um recipiente de plástico. Varas de madeira serão úteis. Parme uma canoa. Fortaleça o barco com madeira. Pinte em cores diferentes. Polvilhe a camada adesiva com glitter. Videiras verdes são entrelaçadas nas laterais. Monte a pá. Cubra com acrílico. Avatar habilmente lida com o remo. O misterioso piscar de uma canoa atrai todos para um passeio. O cara marcou um encontro com a sua amada. Andar em pedras escorregadias não é tão fácil. Mas dá tempo de corrigir a maquiagem. Eu fiquei bem. Essa é uma surpresa. Eu estou tão feliz em ver você. Vamos dar um passeio. Um casal pulou numa canoa. As vibrações são muito românticas. Querida, eu gostaria de te dar um presente. Que medalhão lindo. Você é o melhor. O casal teve um tempo maravilhoso juntos. Uma bolsa velha vai ser útil para o nosso novo artesanato. Faça um vestido de couro. Decore com achadas de metal. Amarre as miçangas. Um vestido único será o destaque do look. Pegue um pacote de batatas fritas. Repinte. O artista pintou padrões de escudo. Um antigo escudo e cajado protegem o dono de qualquer problema. Eu estou andando de um lado para o outro há muito tempo. Me diga. Você quer ser minha esposa? Eu preparei um presente de casamento. Ah, eu esqueci totalmente. Preciso encontrar algo. Ah, tesouros. Isso vai dar certo. Fica bom. Ah, senti a minha falta. Você não reconheceu sua noiva? Esse é o meu presente para você. E esse é o meu presente para você. Experimenta. Eu me sinto toda poderosa nisso. Um escudo e um cajado ajudarão a protegê-lo. Espalhe o construtor de plástico. Em algum lugar havia rachaduras? Polvilhe com purpurina. Pegue o diodo da lanterna. A lâmpada será uma decoração deslumbrante para casa. Mentira, ele vai ser mãe. A maternidade é uma experiência incrível. Querida, estou em casa. Veja o que eu tenho para você. Havia uma luz noturna lá dentro. Eu nunca vi nada assim. Eles jantaram enquanto assistiram ao seu filme favorito. A vida é bela. A pele ficou azul. Desenhe olhos. Ai, que lindo. O corpo está brilhando. Os lábios ficaram rosados. Adicione cores na V. Forme orelhas compridas com massinha. É uma cor perfeita. Podemos fazer extensões de cabelo perfeitas com fios. Em seguida, decore as tranças elegantes. Uau! Snap! Uma fita se transformou numa roupa. Coloque cola quente em um fio. Pinte da mesma cor do corpo. Na cauda, é um órgão mais importante de todos os navis. E ela pode expressar suas emoções. Há tesouras no baú. Passa alguma mágica. Fizemos um ótimo cinto em miçangas. Bom, vamos em uma aventura espacial pra Pandora. Neytir estava dormindo. Quando, de repente, ela teve uma visão. É pra valer? O que foi? Um sonho? Ou era um sinal? Eiwa, você ouviu minhas orações? Ela pega o seu tambor. Eu dedico minha música a você. Uma árvore sagrada começou a brilhar. Tudo ao seu redor começou a tremer com a melodia mágica que ela estava tocando. Ah, eiwa. Espero que tenha me ouvido. E meu sonho finalmente vai se tornar realidade. Corte um pedaço de fio. A fita adesiva em cima. Complete com um fio fino. Modele um corpo com papel alumínio. Cubra com massinha de modelar. Trabalhe um pouco com uma ferramenta de modelagem. Esses olhos de vidro são tão brilhantes. Esse toruque tem uma visão perfeita. Pinte o corpo de vermelho. É o toruque? Fizemos asas de papel de espuma. Agora é hora de uma escova. Essa é boa. Esse animal é de uma cor diferente do restante. Passa um gradiente. Em seguida, o padrão de assinatura. A parte superior é azul brilhante. Ah, nem todo mundo pode montar num toruque. Os navios consideram sagrado por um motivo. Sinto que meu sonho vai se tornar realidade. Neytir estava chamando em voz alta por alguém. Quem poderia ser? Inacreditável. Há uma silhueta no céu. Isso, ele é toruque. A criatura pousou perto do piloto. Olá. Eles estão estabelecendo uma conexão especial. Seu rei, Lu. Vamos voar. Controlar esse animal é uma arte? Pandora parece incrível de cima. Espera. Acho que eu vejo Eyo. Neytir está voando para a árvore mágica das almas. Ah, tem uma caixa. O que tem dentro? É uma árvore de lâmpada em comum. Pegue massinha de modelar. Cubra a base. Adicione textura. E pinte o tronco da árvore de roxo. Junte galhos com a ajuda de um limpador de cachimbo. Adicione folhas incomuns. E apague as luzes. Uma árvore em comum tem a conexão mais forte com Eyo. As almas mais puras de Pandora são a fonte da luz. Neytir conseguiu ver o bosque sagrado quando estava voando. Ahá! Eu chego lá, disse Poz. Não é um caminho fácil. Mas ela está se movendo por entre as árvores. E ela tem a chance de realizar o seu sonho. Um pouco mais... Neytir está aqui. Algo mágico está acontecendo. Uau! Ela está cercada por vagalumes. A neblina cobria tudo ao seu redor. Snap, snap! Precisamos de um pedaço de massinha. Torne menor. O que temos aqui? É o rosto de um bebê fofo. Mais elementos vieram. Temos um corpo. Que lindo bebê. Adicione cores na V. Dica em você, filha querida. A névoa mágica desapareceu. Não pode ser. Querida! Minha filha! Meu sonho! Eu estou muito feliz. Mundo! Olhe para esse lindo bebê. Foi-me dado por Eyo. O primeiro convidado já veio. É um bebê toruque. Alira, diga oi. É o seu ecrã. Então veio o toruque de Neytiri. Vamos voar para casa. Adeus, Eyo. Os ramos são tão coloridos. Vamos pegar um azul. Olhe para baixo. E agora vamos escolher a cor da linha. Ah, parece bom. Pedras incomuns. Elas vão se tornar enfeites. Que som lindo. Prenda num galho. Senhor toruque, podemos pegar emprestado sua pena? Ela vai completar perfeitamente o pingente. Uma melodia mágica e pedras coloridas vão distrair a bebê. Neytiri teve um dia difícil. Tchau. Alira, querida. Mamãe precisa descansar. Me dê apenas um minuto. Mas a filha continua chorando. Você deve estar faminta. Não. Suas lágrimas continuam vindo. Você está desconfortável? Ela também não gosta do novo lugar. Ei, Eyo, o que eu faço? A mãe de todas as criaturas ajudará. Ah, Alira está preocupada. Eu tenho uma ideia. Mamãe fez um pingente. Vai distrair a bebê. Olha só. Um presente de Eyoa. Funcionou. Alira está olhando para as pedras e não chora mais. Neytiri pode finalmente descansar. São tantas crianças. Vamos com a gente. Snap. O corpo ficou azul. Uma zebra correu. Uau. Agora a crescida Lira tem cores na vi. Forme uma cauda. Pegue um pouco de pólen brilhante de uma flor. Ótimo. Fizemos um cinto de miçangas. A bebê Lira cresceu. Ela é muito curiosa. Alira, onde você está se escondendo? Uma pinha voou em Neytiri. Ah, e você está? Abaixe-se. Que roupa engraçada. Toruque. Uau. Meu amigo. Ela adora ver a criatura mágica voar. Asas. Eu quero voar. Bom, quase. A bebê está pendurada na videira. Ops. Fui pega. Toruque tentou libertar a Lira. Não funcionou. Ambos caíram no chão. Mundo Jurássico? Triceratops? Venha comigo, querido. Os pompons coloridos deram ao animal uma cor fofa. Faça tufos. Aqui estão as asas. Você pode voar? A Lira vai adorar esse animal de estimação. Neytiri e seu Toruque pousaram. Obrigada pelo voo. Mãe. Podemos brincar? A filha subiu em cima de um Toruque adulto. Uau. Um escorregador. Mamãe acha fofa as brincadeiras de a Lira. Tenho uma surpresa pra você. Enquanto Neytiri estava fora, a bebê caiu de um grande Toruco novamente. Olha. E é seu novo amigo. Uau. É tão bonito. E tem asas. Vamos voar juntos. A Lira subiu imediatamente. Seu primeiro voo. Mãe, eu tô voando. Sim. Escolha a massinha de modelar. Misture duas cores. Sombra perfeita. Sombra perfeita. Parece uma planta. Bagas também vão ser úteis. Adicione grama artificial. Olha essas frutas exóticas. Mamãe e a Lira estão passeando. A bebê notou uma planta carnívora nos arbustos. Que engraçado. Tem dentes. Quero brincar. Olha só. Eu tenho um rabo. Na, 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 na. Você não me pega. O animal de estimação de a Lira também está provocando o predador. Neytiri viu e ficou preocupada. Ai. Essa planta é muito perigosa. Você não deve brincar com ela. Aqui. Essa flor é melhor. Experimente essa baga. Hum, gostoso. O animal de estimação também gostou. Mãe. Ela está com fome também. Vamos alimentá-la. Então ela não vai ficar com raiva. Certo. Vamos salvá-la. E essa rede virá a calhar. Meça as peças de madeira. É do tamanho certo. Amarre uma rede nos espetos. Decore com uma folha tropical e videiras. Que bela rede. Precisamos colocá-la na sombra. Mamãe está cansada. Mas a bebê Lira é muito ativa. Mãe, mãe. A bebê está pulando e não deixa Neytiri dormir. Ei, eu estou voando. Mãe, olha só. A lira, Pandora é sagrada. Cada árvore e cada folha é parte de um grande organismo. Precisamos proteger o nosso planeta. Vamos precisar de linha de pesca. Coloque em um canudo. Passa um corte. Fixe com cola quente. Use uma tesoura para ajudar. Nossa, precisamos adicionar brilho mágico. Sementes presas na guirlanda. Elas brilham de uma maneira tão bonita. Alguns dizem que essas são as almas mais puras. A lira, é hora de mostrar a você o lugar sagrado. É a árvore das almas. Tem uma forte conexão com o Ewa. Neytiri e sua filha estão estabelecendo um tsareilo. A mágica está acontecendo. As sementes vão para bebê. É um sinal de que ela é a escolhida. Obrigada, Ewa. Vamos escolher quem vai para a Pandora hoje. Há muito tempo que eu sonho em viajar. Você está prestes a ter uma grande transformação. Use argila de modelagem para moldar um novo rosto. Um nariz como esse é a marca registrada da Tribuna V. Eles têm pele azul e cabelo preto. Vamos dar um pouco de textura ao rosto. Hora do contorno. Adicione listras para todo o corpo. Desenhe os olhos. Também faça tranças presas com um arame. Neytiri usa uma blusa marrom. E uma tanga amarrada em uma corda grossa. Vamos fazer um cachorro balão. Pare! Isso não está certo! Vamos precisar desse balão de qualquer maneira. Puxe um fio. E uma longa cauda está pronta. Desenhe listras nela. Há pulseiras de metal e couro em seus braços e pernas. Neytiri foi criada na família do líder do clã. E por isso cresceu devotada ao seu povo e ao seu planeta. Ela notou um estranho nas árvores. Ela está em guarda. Seu dever é proteger sua terra. Não tenha medo. Não tenha medo. Não quero te fazer mal. Não nos conhecemos antes. Mas eu vi você e me apaixonei. Eu fui contra meus pais falando com um estranho. Mas vejo algo a mais em você. Você não é como o resto. Se eu precisar escolher um parceiro, eu escolho você. Então tudo depende de mim? Certo. Estou pronto para qualquer resposta. Você é tão sortudo. Pessoa do céu. Me apaixonei por você. Agora sua união não pode ser quebrada nem mesmo pelas tradições do clã. Use um pequeno cordão e penas para fazer um colar. Penas brilhantes, perdidas pelos pássaros durante o voo, tornam seu dono mais poderoso e valente. Jake voou tão rápido que quase perdeu o dom. Mas o colar saiu bem. Querida, tome isso como um sinal do meu amor. É tão bonito. Eu fiz isso sozinho. Trabalhei muito nisso. Esse colar vai se tornar meu amuleto da sorte. Esse presente os aproximou ainda mais. Uma boneca pode se transformar em um bebê alienígena. Deforma o nariz. Pinte a pele de azul. O bebê pode enxergar no escuro. E listras em seu corpo são uma camuflagem perfeita. Faça longa as tranças com fitas pretas. A roupa íntima com cordão é a primeira roupinha do bebê. A árvore das almas é um lugar onde podemos nos conectar com a deusa Ewa. Os habitantes de Pandora vêm aqui em busca de conselhos ou ajuda. Perto desse salgueiro, você pode sentir a conexão entre todas as criaturas vivas. A presença de Ewa nos trouxe uma criança. Vamos chamar essa criança de Oinara. Eu espero que a menina cresça tão volente quanto quem a criou. Neytiri será uma ótima cultivadora. Pegue uma velha estatueta de dinossauro e dê polimentos nos pés. Faça um par de asas de papel de espuma. Elas podem levá-la pro céu. Pinte o dragão com suas cores características. Adicione foligem e cinzas pretas às asas. Vamos trabalhar nos detalhes. E não se esqueça de um tapete azul no topo. Taruk é uma criatura sagrada pros navi. Os habitantes de Pandora apreciam sua força bruta e beleza por séculos. Vendo Taruk como uma personificação do destino e a conexão entre todas as coisas vivas. Oinara revelou-se muito corajosa. Ela não tem medo dessa enorme criatura. E ela brinca alegremente com Taruk. Um dia ela vai poder montá-lo. Ela será uma das poucas escolhidas por Taruk Maktou. Podemos fazer algo mágico com uma luz LED. Enrole uma tiara de papel de espuma e preencha o anel com penas finas. Coloque um guardanapo e a lâmpada LED dentro de uma embalagem vazia. A árvore das almas é um salgueiro gigante que cresce no fundo de um poço de pedras há séculos. As sementes dessa árvore são consideradas mensageiras. Elas são as almas mais puras. Se você as ver, significa que recebeu uma grande bênção de Eewa. Olhe! Não é apenas um vagalume! O salgueiro escolheu nossa bebê! Sua alma pura atraiu o interesse da árvore. Agora não precisamos mais nos preocupar com seu destino. Oi Nara, é abençoada! Vamos fazer um balanço. É bem fácil encontrar um pedaço de casca em Pandora. O balanço está pendurado nos galhos com botões de flores. É muito úmido aqui. Então o músculo cresceu em toda a casca da árvore. E os galhos que seguram o balanço são cobertos de vinhas. Neytiri encontrou esse lugar aconchegante. Esse balanço antigo não balançou as crianças por muito tempo. Mas os risos de Oi Nara trouxeram vida a essas velhas vinhas. E elas cultivaram novas flores. O pai também quer brincar com seu bebê. E a mãe pode descansar. Jake está muito animado para brincar com sua filha. Quase o Fê se sentiu uma nova criança. Usaremos tecido de malha fina para fazer uma rede. Ou um berço. Aperte as bordas assim. Adicione ramos como uma moldura. Decore o presépio com videiras e botões de flores frescas. A mãe levou sua filha para um lugar secreto. Aqui, cercada por montanhas e árvores altas, ninguém encontrará seu berço. E os dragões não perturbam seus sonhos. Jake e Neytiri estão aconchegando seu bebê. Ela precisa descansar. Ela pode brincar à noite quando for mais velha. Vamos cantar uma canção de Niná para nossa bebê. Durma bem. Corte uma flecha de um palito de picolé. Faça o polimento das bordas com uma lima de unha áspera. Corte uma moldura para um brinquedo com palitos, unindo os pontos de fixação com um fio. Se você não pode voar sozinha, precisamos de asas fortes. Faça um pouco de papel de espuma brilhar. Adicione penas longas nas laterais das asas e no corpo. Uma banxi de brinquedo tem acessórios bem convenientes. É tão divertido brincar com ele. A mãe precisava pedir conselhos a Ewa. E o pai decidiu passar o fim de semana com a filha. Há tantas coisas para fazer por aqui. O Inara encontrou uma maneira de usar as veras. Acho que sei o que você quer dizer. Agora vou pensar em algo. Shhh! Sem espiar. Em alguns minutos, o Inara estava segurando uma banxi feita à mão. A destemida garotinha se imaginou voando em um dragão. Por enquanto, seu pai a ajuda a voar. Mas há um banchinho em suas mãos. Vamos! Coloque miçangas coloridas em um fio sintético. Adicione um fecho decorativo para que as miçangas não derramem. Jake me disse que você tentou mastigar espetos de madeira durante a caminhada. Seus dentes estão crescendo. Eu entendo. Olha que eu te trouxe. O Inara ficou muito interessada. É tão bom. As miçangas massageiam suas gengivas e a distraem da dor. Hoje a bebê não está nem um pouco agitada. Graças à invenção de sua mãe, toda a família pode ter uma boa noite de sono. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti